O dia de nascer Rasgar a escuridão Fazer o sonho nascer Ao sonho das canções E então Uma morada de vez Você é uma liberdade Mil fagos a alicerce Na luz do nosso olhar Na luz do nosso olhar A luz do nosso olhar Amém, amém O que é isso?